Eita, meu povo, é babado, hein? E o Ítalo que disse que falhou mais uma vez, disse que ia acordar 9 horas e não conseguiu. Mas quando ele acordou, ele viu que todo mundo estava na casa já esperando só ele. E ele foi acordar a Camilinha e a Laurinha, e a Laurinha disse que preferia o euro. E o Ítalo ficou chocado, viu, gente? E após aquela treta do Ítalo e do Lotus, ele repostou o vídeo da conquista. E olha só, hein, gente? Confira até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Cadê a pessoa que acorda 8 horas? Que disse que estava aqui daqui a alguns minutos. Tô, não tô, não dormi horas. Mas cadê a pessoa que disse que não ia dormir, que não ia cochilar? Tô começando a desacreditar do que eu falo, viu? Mas cadê a pessoa cansada, vai e deita? Não existe a pessoa cansada e deita. Ela vai dormir, ela vai cochilar. Pior. Eu ainda chochei todo mundo. A sorte é que eu não fui bomgado no limite último, né? No máximo do máximo. Porque eu disse, gente, todo mundo aqui 9h50. 9h50 eu tava acordada. Inclusive, todo mundo já tá aqui. Porque a gente ia fazer. Só que eles tinham que chegar 9h50. Chegar 9h50. Só que eu tinha que ter feito uma coisa antes dele chegar. E eu não fiz essa coisa. Aí eu vou ver como é que eu faço essa coisa amanhã. Mas eu não tive compromisso comigo, meu irmão, hoje. Tomei meu banho. Agora eu vou achar uma roupinha. Porque eu deixei minhas roupas já aqui, um montão. Meus boné aqui, ó. Minhas corras tão vindo pra cá. E umas corras minhas tão lá. Porque essa casa aqui, eu comprei faz pouco tempo. Mas lá que eu moro de uma pessoa é alugada e não cabe mais nada. A gente trouxe até as corras de frio pra cá. Porque lá não cabe mais nada. Grata, meu. Tô reclamando não, viu, senhor? Só gratidão, viu? Obrigada pela mudança de vida. Obrigada pelas roupas, pelos casacos, por tudo. Mas não cabia lá. Mas cabe aqui. E a casa que eu moro lá é alugada porque a minha tá ficando pronta. Toda vida que a minha tá ficando pronta, eu invento mais uma coisa pra fazer. Aí ela não fica pronta. Deixa eu achar uma roupinha aqui de calor. Porque nenhum desses aqui não entra aqui, né, amor? Tô meio cajazeira. E assim, ó, carregadinhos. Carregadinhos. Acordei carregadíssima. Não tô carregada. Poxa, eu tava dormindo, não. Não tá carregada, não? Positivamente, mulher. Positivamente, não tô, não. Só negativa. Só negativa. Ah, é carregada mesmo. Tô, não, juro. O que é positiva? Positiva é uma bateria, né? E negativa. Negativa. É o quê? Carregadíssima. Não tô carregada, senhora. A senhora tá dormindo muito. Claro que é que tem. A senhora só quer saber de dormir, descansar, essa pia chega. Não, descansar é bom. A chapa nunca mais botou. Ah, é bom ficar sem chapa por uns tempos. Por uns tempos. Hoje estou de folga. Não. Hoje tem que botar, né, não? Não, hoje eu tô de folga. Hoje botar uma botadazinha pra ficar com o dente alinhado. Só pra semana. Por que não vai botar hoje? Começou a semana, hoje já é segunda. Então amanhã, amanhã é bom. Hoje já tá, não. Hoje eu tô de férias. Tá de férias. É. Entendi. Hoje eu tô de férias, sim, mano. Ah. Cadê os bebês? Cadê os bebês de mamãe? Tá de férias. 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 Bora merendar, né? Acordar pra nossa vida. Um pãozinho, um bolinho de caco, uma tapioca. Deixa duas tapioca pra mim. Se não tiver, vai ter guerra, viu? Nunca deixa. Ele deu meu copo e eu dou. Ele disse uma zonda. Pega logo, pega. Peguei duas, vai. Olha, tem um bolinho, tem bolo de caco, tem pão, tem tapioca, tem café. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farsa e diz o quê? Fura. Não existe um sono mais gostoso do que esse, não, gente. Não tem um sono mais delicioso que esse, meu Deus. Não tem um sono mais gostoso. Não existe um sono mais lindo, um mais gostoso do que esse, não. Olha. Ah, esse que é um sono mais lindo, meu Deus. Minha filha, bora merendar? Daqui a pouco o povo come tudo ali, você ainda fica com nada. Eita. Eita. Olha o nome, Renato. O meu médico tá com o titia aí, ó. Já tome. Que isso que eu tô fazendo, é isso? Que isso que eu tô fazendo, é isso? Que isso que eu tô fazendo? Que isso é essa? Acordava pra merendar, bora, com o papai. Que som não bom é esse? Deixa eu dormir. O som deixa eu dormir. Ai, bimbi? Tá ganhando? Cadê o cheiro de pai? Ah, ainda acordou, gente. Olha ela aqui, acordada. Eita, cega, galera. Cega. Cega, dá uma parte de papai. Ah, meu Deus. Que coisa mais gostosa. Ei. Quer ir pra casa de mamãe? Quer? Quer morar mais, papai? Quer? Oi. Agora vai tomar um banho pra ficar cheirosa. Ficar bem perfumada, bem cheirosa. Diz assim, ó. Oi, carregadinhos. Diz. Diz que tu é famosa, mulher. Diz. Mas você é famosa, como eu, né? Diz, oi, carregadinhos. Oi, carregadinhos. Ó, ela diz, ó. Diz, oi, carregadinhos. Oi, carregadinhos, tudo bom? Vai, Laura, outra vez. Oi, carregadinhos. Ah, quer dizer não? Eu digo pra senhora. Oi, carregadinhos. Ai, como é ciumenta. Sou nada, viu, gente? Desculpa o dente aí? Desculpa. Balou. Oi, carregadinho. Diz, Laura. Hum, que coisa mais deliciosa. Peguiça grande. Tá com peguiça, viu, Laura? Ai, que bocão. Bora se levantar? Bora. E foi, Laura. Ela tá me achando bonita. E foi, parceira. E esse tênis de novo, Renata, com essa velha? O que é que tem? Tá bonita, combinando. Tá não, filha. Bota o chinelinho. Eu não. Bota o roupinho mais leve. Vamos lá pro sol quente agora. Eu quero saber de sol quente. Quero saber de mim, né? Meu amor, tá bom pra mim, né? É pra ET. Vai pro sol, mulher. Eu vou nada pro sol, não. A senhora... Então vai ficar em casa. Eu fico. Ótimo, meu amor. Tudo certo. Meu amor, fico com muito prazer, tá? Fechou, tá certo. Eu fico, tá, amiga? A babá é borrota. Quer eu mais não? Que? Tu não quer eu, não? Não. Laura? Se lascou agora. Perdeu a filha. Tá vendo aí? Tu não me quer mais não? Eu vou ficar triste. Tá brincando, né? Tu quer quem? Papai? Papai? Me trocou, né? Me trocou, né? Minha cara, Laura. Meu Deus. Chegue aí. Depois eu vou chorar. Tô muito triste. Tu quer qual pai? Papai? Papai então. Papai então. Vai me dar um abraço. Mas foi de abração isso aqui. Não foi de um amor. Vamos, vamos deixar quem tu pediu. Vai, anda. O quê? Falta. Tô chocado. Ela troca de pessoa, de pai. Com a facilidade. Ela me trocou já. Já tomou? Como assim, Laura? Olha, Lia. Vai, dá lá. Sabe o que ela disse na minha cara? O quê? Que ela me trocou por você. Vem. Vem, tira. Dá um abraço, um sério. Não me trocou, mano. Como é que ela disse na minha cara, hein? Vem, minha mocinha. Que ela ficou bebendo com ela, com ela. É, pôs invejoso que achou que eu tava parado, que eu não tava com progredindo, que me derrubou da minha moto a 310 e etc. Achou que eu tava com parado, sem trampar, sem correr pelo meu. Toma aí, nova conquista. O pai tá de meca. Fechou, papai? O pai tá de Mercedes. E outra, já tem Zé Povim, porque eu postei primeiro no WhatsApp e já veio Zé Povim perguntar. Ah, sim, comprou tudo à vista. Comprou a Mercedes à vista, deve ter despeito das outras conquistas, né? A duas BMW e a 160. Papai, tá aqui. Aí, tá aqui. A nova meca. E a 160 tá ali, viu? Fechou? São quatro foguetes dentro da minha garagem agora, fechou? Os invejoso que achou que eu ia desfazer das minhas conquistas pra me comprar alguma coisa à vista, pois todos que tá na minha garagem eu não devo um real, fechou? Ai! E outra, rapaziada. Vou mostrar agora tudo perfeitamente como é que é o carro, como é que é as paradas e tals. Só que, primeiramente, já vou deixar avisado quem foi aqui nos stories anteriores, pegar o vídeo do carro da conquista da Mercedes e compartilhar e me marcar nos stories. Até amanhã, neste horário, eu vou sortear pra que mais compartilhar 2K na conta, fechou? Porque essa conquista aqui, família, merece ser compartilhada, fechou? Então, como vocês, eu sei que vocês gostam de mim, meus fãs de verdade, que estão felizes por eu tá conquistando novas coisas, é 2 mil, viu? 2 mil pra compartilhar o vídeo da nova conquista da Mercedes, fechou? E outra, família. Agora, se liga nos próximos stories aí, que agora eu vou mostrar os detalhes dessa linda, maravilhosa. Ei, detalhe, viu? Essa suspensão, ah! Aqui, ó. Sobe e desce, lá ele. A BMW, eu não consegui mostrar muitos detalhes dela, mas a Mercedes, ó, primeiramente, a Mercedes não tem essa proteção do vidro, entendeu? Quando fecha a porta, quando a porta encaixa, ela encaixa aqui, entendeu? Tipo, assim que eu fecho, o vidro termina de subir. Aqui, eu vou começar agora aqui pelo volante, que é muito lindo essa visão, né? E outra, por dentro é todo branco o carro, corre branca, entendeu? Tem esse porta-lixo aqui, que é bom que isso aqui sai também, só que eu não sei tirar. Tem ali, tem umas balinhas ali que caiu sem querer. Tem isso aqui também, tem as duas entradas pra você botar seu carregador. E entrada tipo USB, aqui tem essas paradas. Aqui, ele é todo de fibra de carbono. Tem, ó, vou ligar agora o carro. Ó, só de estar com a chave dentro do carro, não. Aqui a chave da Mercedes. Só da chave tá dentro do carro, só apertar o start e o carro liga. Mercedes-Benz. Ali tá o painel família, aqui é a seta, aqui as marchas, aqui, ó. Pra baixo é pra frente e pra cima é pra ré. Clicou o botão, ele fica parado. O freio de mão é aqui. Clica pra... Ah, puxa pra destravar. Aqui tá o painel, meu nome aqui, ó. Lotus. Os... Os ar-condicionado, pra aqui. Família, esse carro, tipo... Véi, na moral, é o luxo. Luxo. Aí tem detalhes, né, família? Aqui tem um botão de volume. Esse caso, quando eu estiver escutando música no som. Aqui, mexe nas configurações dali. Entendeu? Porque, infelizmente, isso aqui não é digital, família. Mas, véi, na moral, o carro, tipo, era o carro do meu sonho, velho. Uma Mercedes. Olha isso, família. Branquinha por dentro. E outra. Detalhes, viu? Cadê o controle? Aqui é a suspensão A, viu? Vou até sair dela aqui. Ó. Vopam. Acho que deu pra perceber no vídeo, né? E ela lá, quero ver, família. Aqui, ó. Pra frente e atrás. Toma no chão. Para nos cantos, bota ela pra dormir, come. Fica de quebradinha. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscrevam, antiga o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixe seu like. E aí E aí